O que eu virei por favor é algo bom, um SCP por favor, um SCP por favor Pô mano, que SCP inútil, lixo, merda mano, caramba, bosta Pô, caramba, eu gravo tanto vídeo de Project CP, tanto vídeo de paciente lá que dá E eles nunca deixam virar alguma coisa boa, mano, caramba Pode-se dizer que eu sou uma das únicas pessoas que grava esses jogos no mundo, né mano Nem no Brasil, é no mundo mesmo, porque no Brasil eu sou o único, sim, provavelmente Ah, no mundo, mano Tem muita pessoa que grava esses jogos não, mano, só eu Então vou mudar meu conteúdo, mano, vou começar a fazer vídeo de jogos de criancinha aqui no Roblox Vou fazer vídeo de Adopt Me, fazer vídeo de Meep City, fazer vídeo de Brookhaven Aí eu vou ficar famoso, mano É assim que todo youtuber fez, pra ficar famoso A maior parte dos youtubers aqui, tanto no Brasil, tanto no mundo, fizeram isso pra ficar famoso, mano Pô, é sucesso de lucro Tchau 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 Bora, povo. Bora. Vá, vá. Tenho meu óculos de visão noturna, meus keycard aqui, meu keycard aqui. Bora. Agora é só vazar que é sucesso. Ah, é um classe D, mano. Caramba. É um classe D, bicho burro. Por isso que ele não matou a gente. Ele provavelmente teria matado... O 76 não... Ah, meu Deus do céu. Mano, é cada bicho burro nesse jogo, mano. O 76 conseguiu morrer, meu. Ah, por que eu que tinha que morrer, mano? Tinha tantas pessoas pra morrer ali, mano. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu... Ah, ia ser perfeito. Ia ser a fuga dos classe D, mano. Ah, sempre tem que acontecer uma merda nesse jogo. É um classe D, né, mano? É um classe D. O que foi, gente? O que foi, gente? Ai, o outro guarda. Merda. Ah, não, mano. GOK, fala sério, meu. Tinha que ser GOK, mano. Caralho, não dá pra abrir. O quê? Como que ele me pegou, mano? Que mentira é essa, meu? Eita, poxa. Agora eu sou GOK. Eu sou o que me matou, né? Não, eu morri pro... 0,49. Nem sei como que eu morri. Beleza. Pô, maravilha, né, mano? A gente acabou de chegar. Que recepção calorosa é essa, hein? Eu tô até em casa agora com essa recepção tão calorosa. Eu quero saber, por que que a GOK, que é um negócio, uma organização mundial de todos os governos do mundo, tem armas tão lixo? Ah, não. Beleza, tio. Não, não, não. Beleza. 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 Beleza, então, né? Bosta. Vambora, última partida. Eu tenho que virar SCP. Por favor, é a última partida, Project SCP. Por favor. Primeiro Classe D, depois Facility Guard, e agora... SCP. A gente tem spawn no MTF. Eu só queria ser feliz, mano. Ah, qual é o jogo? Lanterna Ué, não tinha sido eu que tinha pegado a arma? Mano, eu tinha pegado aquela arma, mano Tinha mais do que certeza que eu tinha pegado a arma Agora sim, eu posso vazar em prefeito e estado Preciso achar a arma, se eu achasse a arma seria muito bom Ah, nem tanto Deu bom até um ponto Então o cara chegou antes Para gás Toque Ah, mano, olha isso, meu Eu que morri? Ah, não, mano Olha esse jogo mentindo aí Ah, mano Ainda vou lá e viro cadente What the fuck, mano Olha o maluco ali, ó Alguém Ouro Ero Alguém Alguém virou a porcaria do cadente. Merda do cadente. A pior classe de MTF do mundo. Não! 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 Run! Run, people! Merda do cadente. Acabou o merda do cadente. Puts! Sai bem em cima dele. Cuidado! Que emocionante! Calma comandante, eu vou te salvar! Comandante Comandante O que ele me pegou O que como isso é possível Como que ele me pegou por trás do negócio Tô falando que esse jogo tá Matando aí Legal Cadente Era tudo que eu queria Como eu estou feliz Que pena Acabei me matando sem querer Por que será? Porque se eu virar cadente Pela Quintagésima vez seguida Vamos ver Se eu virar SCP o vídeo continua Se eu não virar Ele acaba, acaba sim Apareceu ali qual classe que eu virei Não é SCP e acaba Nem vou falar tchau galera e tal E aí O que eu virei jogo